Noite histórica para o Flamengo Em plena Argentina, o rubro negro massacrou a equipe do Vélez Sarsfield, aplicando uma implacável goleada na equipe argentina. E ai torcedor rubro negro, tudo bem. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Megafla. Aqui você encontrará fatos e notícias reais do time mais querido do Brasil. Na noite de ontem, dia 31, o Flamengo fez história em plena Argentina, em cima da equipe do Vélez Sarsfield. O rubro negro de Dorival Júnior venceu os donos da casa por 4 a 0, com três gols de Pedro e um de Everton Ribeiro. E ainda saiu barato, poderia facilmente ter sido 6 ou 7 a 0. Agora o Flamengo pode perder por até três gols de diferença no jogo de volta que será disputado na próxima no estádio do Maracanã. Com esse resultado histórico, a equipe de Dorival Júnior está muito perto de chegar à terceira final da Libertadores em quatro anos. Diante disso, a imprensa vem repercutindo tamanha vitória rubro negra. Milton Neves encheu os olhos com a atuação da equipe rubro negra. Na rádio Bandeirantes, Milton Neves cravou Flamengo e Palmeiras na final da Libertadores desse ano, e inclusive, antecipou quem será o campeão. O Flamengo vai enfrentar o Palmeiras e o Palmeiras vai perder para o Flamengo. Eu conheço, tenho antevisão, disse Milton. Já, para o apresentador e comentarista Neto, também do grupo Bandeirantes, ironizou os jogadores do time argentino, que, segundo ele, ainda acreditavam que era possível eliminar o rubro negro. E de pensar que os argentinos do Vélez ainda acreditavam na classificação para a final da Libertadores. A diferença técnica é colossal entre os dois times. Os caras vão vir fazer turismo no Rio na próxima semana, opinou Neto nas redes sociais. O jornal argentino, Diário Olé, destacou a superioridade do Flamengo ante ao Vélez e classificou o rubro negro como um rolo compressor. O Flamengo jogou o distintivo de grande candidato em campo. Os brasileiros voltaram com uma vitória por 4 a 0 que os aproxima de uma nova final da Copa, a segunda consecutiva. Vélez, em vez disso, tem 90 minutos restantes no Rio de Janeiro, no mítico Maracanã, para conseguir a façanha e reverter isso que parece impossível. Com 1% de chance e 99% de fé. Outro jornal argentino, o Clarín, destacou a qualidade técnica da equipe do Flamengo, destacando o lance do gol de Everton Ribeiro e comparando com o jogo de altinha, muito tradicional nas praias do Rio de Janeiro. Com a mesma tranquilidade com que os brasileiros se divertem na praia, mas em uma semifinal da Copa Libertadores, o Flamengo já vencia por 1 a 0 e impunha seu ritmo ao Vélez, mas antes do fim do primeiro tempo ampliou a vantagem com um gol de outro estilo. De outro estilo jogado na praia. Quem também fez questão de elogiar a atuação e principalmente o elenco, foi o técnico Dorival Júnior. Bom, acho que tivemos pontos importantes, em momento nenhum mas abrimos mão da nossa saída de bola. E a equipe é treinada para ter uma iniciação em toda e qualquer situação. E isso foi fundamental, foi muito importante, começou Dorival em entrevista coletiva. A determinação que a equipe demonstrou me faz acreditar a cada momento, nós estamos dando um passo a mais. Em busca de uma regularidade ainda maior daquilo do que vem sendo feito e apresentado. Eu fico feliz, é prazeroso você trabalhar com um grupo que tem o entendimento que tem essa equipe. Que tem a busca por soluções que apresentam e toda informação que é passada é assimilada rapidamente, continuou Dorival. Dorival não poupou elogios para falar de Pedro, mais uma vez uma estrela em campo, marcando 3 dos 4 gols da partida. Sobre o Pedro, acho que ele está vivendo mais um grande momento na carreira dele. Ele já teve ótimos momentos. Ele vem intensificando o trabalho, ele vem se dedicando no dia a dia. E a capacidade técnica dele e as soluções que ele encontra natural dele, falou Dorival. O Pedro tem novamente desenvolvido uma ótima relação, não só com a partida, mas acima de tudo, com o gol. Que é a característica. Em momentos ele serve, ajudando o próprio Gabriel que está ali na frente. Em outros momentos ele é servido. E isso aí tem gerado uma combinação muito saudável à nossa equipe, finalizou. Sobre o estado de Arrascaeta, que saiu de campo mancando ao final do segundo tempo, Dorival acredita que o meia não deve ser desfalque. Eu acredito que tenha sido uma coisa mínima, foi apenas um cansaço talvez, pelo momento. Ele se desgastou bastante, teve uma participação atuante no sistema defensivo também. E quando os três participam diretamente as coisas se tornam menos complicadas, falou Dorival. Quem também celebrou muito a vitória foi vice-presidente de futebol, Marcos Brás. Em entrevista na zona mista do estádio José Malfitani, o dirigente admitiu que a vaga na final está bem encaminhada, mas pregou respeito ao rival argentino. Temos que ter a consciência de saber que isso é Libertadores da América. É time argentino. É o time que eliminou o River Plate. É um grande time na América do Sul. Está bem encaminhado, mas temos que tratar com respeito e profissionalismo. Para o jogo de volta, no Maracanã, é provável que dois jogadores pendurados com dois cartões amarelos, Gabigol e Thiago Maia, não estejam em campo para evitar uma possível suspensão no jogo final. O Flamengo terá também dois desfalques já confirmados, já que os zagueiros Léo Pereira e Davi Luiz forçaram o terceiro amarelo e terão que cumprir suspensão automática. Brás também falou sobre o planejamento do Flamengo nas próximas semanas. Com vagas encaminhadas na Libertadores e na Copa do Brasil, o vice de futebol sinalizou a chance do clube passar a usar o time principal no Brasileirão. É uma probabilidade até porque a gente só tem mais um jogo na Libertadores. O Dorival sabe qual é o desejo de todos nós aqui, que é disputar as três competições. Só está faltando um jogo na Libertadores. Agora ir atrás do brasileiro. Ainda tem o São Paulo pela volta da Semi da Copa do Brasil, no dia 14, mas o grande campeonato que o Flamengo tem que correr atrás agora é o Campeonato Brasileiro e isso será feito, disse. Agora o Flamengo entra em campo novamente no próximo domingo pelo Brasileirão. O time de Dorival vai receber o Ceará em casa e briga para diminuir a distância para o atual líder do campeonato, o Palmeiras. A diferença entre as duas equipes hoje é de sete pontos. E é nação rubro-negra. O que vocês acharam dessa partida? Vocês também acreditam que poderia ter sido mais elástico para cada partida. Qual o seu palpite para a partida de volta no Maracanã? Deixem nos comentários suas opiniões. As suas opiniões são de grande importância para o nosso Flamengo e principalmente, para melhorarmos a cada dia esse canal para vocês. Agora, para você que assistiu até o final do vídeo, deixamos no link da descrição um presente como uma forma de agradecimento por prestigiar o nosso trabalho. Torcedor rubro-negro, precisamos muito da sua ajuda para crescermos esse canal que é totalmente dedicado ao mais querido do Brasil. Para isso, não se esqueçam de se inscreverem no canal e deixarem seus likes, isso ajuda demais o nosso trabalho. Obrigado! Saudações rubro-negras!